Olá amigos e seguidores do canal EAS Divulgações, hoje com um vídeo pequeno sobre as escalas e a água já se encontra na régua 21, ao todo são 21 réguas que tem a barragem de Boa Vista. Vocês que nos visitem e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber novos vídeos e visite também o canal da Tia Noza, lá com novas matérias da chegada da água na Paraíba, sobre a barragem de Morro e da barragem de Boa Vista. Legenda Adriana Zanotto